Vamos montar nossa árvore, Arielzinha? Pra quando chegar o Natal, né? A gente vestir nossa roupa nova. Né, filha? A Raquel tá pronta aqui, vamos botar só os enfeites, ó. Vamos ajudar a mamãe. Tira esse papelzinho desse bichinho aí do topo. Esse papelzinho aqui, ó. Consegue tirar? Que eu vou abrir as bolinhas. Bota aqui assim. A gente tem que botar a árvore. Vem mais pra cá. É lindo! Aí rola assim, ó. Deixa eu subir aqui as papéis agora. Compramos umas bolinhas na Casa Freitas. Que linda pro Natal. Vamos fazer... Olha só a minha xícara de Natal do Papai Noel. Vem, Ariel. Ariel. Aqui. Vamos rodar. Tirou já aquele bichinho? Ó. Vai. E bota aqui e tu vai rodando, vai. Toma. Deixa eu botar o papelão pra cá, pra poder rodar. Eu vou, vou, vou botar. Começa daqui de cima. Sai do meio. Deixa, amor. Deixa, amor. Deixa, amor. Vem, Ariel. Está exagerando? Está só me deixando aqui. Vai, vai rodando. Pera. Assim, ó. Pera, mais alto. Poder? Sim, ó. De acordo com aqui, ó. Vai. Vai rodando. Vai, toma. Vem. Vai, olha, toma. Vai fazendo assim. Vai. Toma aí pra cá, pra você leva. Não. Toma. Isso que eu decido, Cé. Vai mais assim, ó. Minha bebida. Puxa e procurei. Vai, olha. Esté. 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 Ariel, onde? Esté, Ariel, onde? Esté. Eu não vi. Eu não sei onde está. Eu sei a minha alma. Ei, o Vintadu, em silêncio, gente. Anda, Esté. 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 Anda. Opa. Oi, Opa. Esté. Anda. Puxa o portão. Hã? Puxa o portão por aí. Menina. Ai, Jesus. Que passeio seu, não. Ô, Esté. Anda. A bolinha está aberta essa bolinha? Tá A gente vai botar a bolinha Hoje você já viu a corrente do petouben? É de natal Vem ver a corrente De natal Só aquele Vou botar a bolinha Vai Fica aí 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 Tá Aí bota me espalhando, viu, filho? Bota aqui em cima também, né? Vou botar Aqui, ó Porque só tem pouquinho a bolos Só tem dois Só tem um Vou botar em cima, não Tchau, tchau 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 E aí, vem pra cá, Ariane, anda Deixa eu discutir com os outros Pronto, agora tá botando a sua ruizinha E a sua bonequinha aqui, ó Cadê ela? A bonequinha tá aqui, ó Ela vai colocar, gente, duas bonequinhas na árvore de Natal Gente, eu comprei três canecas, ó Essa caneca aqui é da Ariel Aqui é a minha, tô tomando café Como eu mostrei no vídeo E aqui, do Rony Lindo, na Casa Freita tá vendendo caneca lá de Natal Toma, Ariel Ariel Toma as bonecas, cadê tu? Ó, coloca as bonequinhas aqui e ó Toma, olha lá É aqui Vai, lá botando a ruizinha, tá, tr 4000 anos pra cá Doa éste, vai Onde é que liga, mãe? Mãe, onde é que liga? Vai botar um outro, mãe. Não, como é que ela está fazendo? Não, como é que ela está fazendo? Vai colocar pra ele. Vai tirar, não é que? Não dá para que se tenha um方法. Não dá para que se tenha um方法. A porta. Não dá para que se tenha um uso só. Onde mas tem algo que se włas aqui? A CIDADE NO BRASIL 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 mas não é assim, é assim, aqui faz parte do par da cama, assim, agora sim, vou deslinhar aqui, depois quando for natal, ano novo já termina uma árvore de natal, não perca os próximos capítulos da novela da tia Berlinda, ela e Ariel decoraram a árvore de natal e ela vai desengordar esses fios que vem daquela caixinha que ela comprou, luzinhas coloridas, não perca os próximos capítulos da novela da tia Berlinda.